Alta madrugada, você quer dormir, mas o barulho no bar não para. Tá difícil, tá com suco. Na balada, muitos não se preocupam em beber e dirigir. Durante a noite, a rodovia é invadida pelos aventureiros da velocidade. Tudo isso e muito mais você confere na nossa nova série, Perigos da Noite. É no Jornal Anhanguera. Tô te esperando, hein? Tchau.